Boa noite, gente. Eu tava mexendo uma redinha pra fazer, ó. Olha aqui, Jana, ó. Vendo? Isso aqui, Jana, a gente comeu, aquele começo que você pegou, filha. É da malha 50 com fio 35. Então, eu fiz 100 metros, tá? É 100 metros, ali em cima é 100 metros. E fui só botando a altura. Então, de altura tem 30 malhas. 30 malhas de altura, ó. Feita a mão, tá? Ah, eu terminei agora. São 100 metros e malha 50 aqui, ó. Entendeu? Malha 50. Isso aqui vai me pegar peixe, tainha, vários tipos de peixe laça. Olha a malha. Isso aqui é fio 35, terminei, ó. Olha como é que tá bonita. Isso aí. Tá vendo aí, ó. Olha como é que ficou ela. Esse você ensina, né? É, ó. Entendeu? Aqui, esse pano aqui, ele tem 100 metros com 30 malhas de altura, malha 50, fio 35. Valeu, gente? Olha como é que se faz. Tá vendo? Já terminei. Já fiz várias vezes. Guardo os panos. Aí, ó. Bonita. Ficou bonita, moleque? Ficou. Depois você vai ensinar o passo a passo, né? É, vou ensinar o passo a passo. Isso aqui é pra eu e minha esposa pescar. Isso aí. Todo material de pesca é pra minha esposa. Ela gosta, tem documento, é habilitada, gosta, entende. E é só pra gente pescar. É isso aí. Então, siga aí a gente no canal. Isso. Dá uma horadinha aí. Dá uma horadinha aí. Dá uma horadinha aí. Dá uma horadinha aí. Se inscreva aí. Se inscreva no canal. Isso. Né? Pra ajudar a gente que tá fazendo mais vídeo aí pra vocês. Ficou bonita. É mesmo. Ficou aí, ó. Tá bom? Tá bom, galera. Um abraço. Obrigado, hein? Ficou mesmo. Ficou muito bonito. Ficou. Ficou.